o salve salve rapaziada mais um vídeo Zinho para vocês aqui quem nos fala é Wagner K2 conhecido popularmente por Wagner Corrêa mais um vídeo Zinho aí para vocês hoje é dois de outubro de dois mil e vinte e quatro o outro começou já emplacou foi dois dias de uma vez vamos que vamos hoje eu saí atrasado de casa fora em casa para tomar um banho dá uma cagada aí acabei começando tarde já são seis horas velho já perdi a hora do rush a hora boa mas tá bom qualquer coisa que que vem é é lucro tô indo ele buscar um passageiro corridinha para alterosas eu tinha aceitado uma corrida no Uber aqui é só que eu mandei a pergunta para o cara que apareceu só o nome do condomínio apareceu o nome do bairro perguntei pessoal não respondeu para qual bairro que era passei na frente dele perguntei aí é para onde é para a orimar então demorou aí lá mas eu já chamei o cara aqui eu só não falei com ele que o cara esse cara sou eu aí eu demorou e meti o pé cancelei por cara sonso meu irmão Ah tá doida só se do cara ele tava com o celular na mão e não respondeu a mensagem velho o porra lá em orimã nada eu vou nada vou nada aí essa que eu vou em alterosa que ela aperta só um pouquinho antes e fala irmão boa tarde tudo bom Beleza pura aí E aí E aí E aí E aí E aí A navegação começou, a distância total da sua mão pode ser alterosa, né? Show Bora então Tem nada, tem que parar mesmo É piloto, é piloto, acelera igual um doido pra frear Vai lá Esse cara é retardado, rapaz A porra do carro beberrão do caramba, o cara fica acelerando igual um besta assim, ó Como que vamos então? Primeira corridinha da noite, né? Já é noite Estamos seguindo Que Deus abençoe nossa jornada aí Nossa noite Façamos boas corridas Que nenhum imprevisto nos aconteça, que nos livre de acidentes e de assaltos Isso aí, acelera igual um doido mesmo, aí você chega aí e freia pra caralho e eu vou postar logo atrás de você, bobão Caralho e discrepância de preço, R$ 6,29 aqui, ó No posto do lado ali, 500 metros, R$ 5,64 Acabei de abastecer lá em Chutão aqui logo Preço top das galáxias, meu parceiro Top das galáxias, meu parceiro Tempo tá gostoso Eu saí com pressa e esqueci até a luva em casa, velho Que merda Puta que pariu, ó o busão Trancando a rua Ainda bem que é carro do outro lado, senão Se fosse dois busões já era Passou Passou Um tapinha de um lado, um tapinha do outro E vamos embora Segue o baile Um tapinha do outro lado, um tapinha do outro Não tem jeito de passar Não tem jeito de passar Ropa Ok a chita 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 Viva o município, eu vou voltar nessa eleição A serra quer dançar, a serra quer saúde e segurança A serra quer emprego, educação Viva o município, eu vou voltar nessa eleição Tem que ter coragem, a mudança não consegue a morte É o meu chameu, eu vou voltar nessa eleição A serra volta 10, 10, 10 O voto da mudança é 10, o voto da esperança é 10 A serra volta 10, 10, 10, 10 Paredão A mudança chegou na serra Vamos lá. Seguimos o baile, rapaz, é um fluxozinho, hein. Vamos lá.